Agora a gente vai conferir uma matéria especial com ela, Jordânia Fenelon, né? Eu fiz com ela um trabalho bem bacana de dar aquela repaginada no rosto, né? Você pode ver aqui arqueada na sobrancelha, deixar o rosto com a malar mais aguçada, a boca eu não tinha o contorno do cupido e ela é uma grande profissional que traz dicas especiais de como ela pode nos transformar em um combo especial para o Dia das Mães, inclusive. Cuidados e beleza são marcas registradas do Pode Entrar. E a nossa musa Master Mônica Freitas aproveitou a chegada do Dia das Mães para cuidar do rosto e deixar o colágeno em dia e ficar com aquela pele glow mais ainda. E a doutora Jordânia Fenelon, com sua vasta experiência em evidenciar a beleza e naturalidade das pessoas, nos explica qual procedimento nossa apresentadora realizou em sua clínica. Foi a toxina botulínica para suavizar as linhas de expressão, arquear a sobrancelha e prevenir aquelas ruguinhas ao redor dos outros. Ela também fez a bioestimulação de colágeno para estimular a produção de colágeno, seu banco de colágeno para deixar a sua pele com a textura glow e para enaltecer a sua beleza. E é claro, eu convido vocês a acompanhar hoje o meu retorno para renovar o meu Botox e ainda aplicar o bioestimulador de colágeno nesse combo especial da Campanha das Mães, porque depois aqui que a mamãe teve a Baby Lívia, a idade também vai chegando e a gente sente assim com emagrecimento e muita coisa, com certo derretimento da pele, né? E aí precisa estar assim super empoderada. Então a forma da gente até se auto-presentear desse dia, né? É verdade. O estimulador de colágeno, ele é preventivo e a toxina botulínica também com prevenção. Fico com as imagens e com o meu resultado. Eu tenho certeza que o Jordânia Fenelon é sempre perfeito. Gente, a mamãe tem que estar no shape com o rosto também, né? Tá vendo aí? Eu tô fazendo aqui pro Gaete. O Gaete, por favor, você quer que eu entre aqui cheio de pregas no rosto? Não dá. Tem que estar com a boca bonita, tem que estar com a pele maravilhosa, né? E aí são inúmeros benefícios. Então um abraço pra ela, Jordânia Fenelon, que também é uma grande mãe.